É aqui quem fala é o Pedro e hoje eu tô aqui com o Nicolás, fala Nicolás! Fala aí galera! Gente, a gente tá aqui jogando bloco, mano, e daí eu tô com o Nicolás, o Nicolás gente, ele tá pequeno, tá bom? Por isso que vocês não estão conseguindo ver ele. Ah, vem! Vamos, sim, Marinho! Então gente, a gente tá aqui jogando bloco, mano, no mapa bem legal, né Nicolás? É! Câmera, começa! Que isso? É o YouTube que fala isso. Então gente, esse é o meu tamanho, tá? Eu tô no estágio 8, gente. Eu comecei, gente, a gravar esse jogo lá na academia, quando eu tava com essa lixeira e no estágio 5. Agora eu tô no estágio 8, gente! Imaginam isso? Nossa! Gente, eu comprei a gangorra. Tamanho! Cadê você? Você tem que comprar o graveto. Compra o graveto. Ele vai dar mais forte que você. Vai dar mais força. Você tem que comprar a genética. E 10 de força! Calma aí. Deixa eu comprar uma genética pra você. Tá bom. Comprar uma gene pra você. Capacidade de 200. Ai, tá bem que o... Ai, ó! Sabe onde que o Rinho está? Tá. Um barulho. Muito longe. Muito longe, nossa. Pelo menos ele não vai vir aqui pra não fazer barulho, né? Porque senão... Não se lembra daquele dia que ele fez barulho? É. Eu vou comprar a genética de 400 mil... 1 mil. Você tá... Mano! Chega! Você não pode... Você não... Você tá... Você tá comprando as coisas? Você tem que treinar muito, cara! Você tem que treinar muito, muito, muito. Daí quando você tiver muito dinheiro, daí você compra. Cadê você? Encontra eu aqui. Eu tô aqui na... Olha, eu tô aqui no... Eu tô aqui no... Só calma. Calma. Eu tô aqui no... Calma! Pelo amor de Deus. Eu já tô aqui? Não. Calma. Fica aí ainda. Não sai daí, Rinho. Colosso, não sai. Só o Rinho. Eu só tô... Oi. Eu só tô olhando pra qualquer lado pra se encontrar. Deixa eu te encontrar. Calma. Eu acho que eu tô... Fica olhando pra esse lado aqui. Eu acho que eu vou... E aí? Para, Nicolas. Para. Eu vou olhar pra qualquer lado. Acho que você vai pra... Olha pra frente. Tá pra frente? Ah! Vem cá! Calma. Eu vou vender. O cara da é você. Eu só tô... Involuindo a minha foda. Olha eu aqui. Olha eu aqui, Nicolas. Pequenininho. Oxi. Tem uns caras fortão que eu não tô se encontrando. Ah, não. Ele me pegou. Me ajuda aqui. Vou te pegar. Eu não morri. Eu morri. Morri. Esse cara tá me... Toma! Vinguei! Bingou. Eu vinguei. Calma aí. Onde você tá? Você tá na espada. Calma. Calma, calma. Fica aí parado. Fica parado. Que bagunça. Vai lá. Vai lá. Vai pra... Vai pra espada. Ah, já te encontrei. Já te encontrei. Já te encontrei. Cadê você, então? Tô indo, né? Não, não tem. Não, não tem, Nicolas. Você tem que me... Puxa, já encontrei. Nossa, eu tô vendo você. Eu, eu tô vendo você. Vem aqui, ó. Calma, não. Acabou. Calma. Vai pra aquele céu ali que eu vou também. O vermelho e o azul. O vermelho. Se você aparecer a tela aqui, você vai ter que vender seu... Não, não vende e venha nesse vermelho aí, tá bom? Só vende. Então você começa a treinar de novo. Começa a treinar de novo. Ai, o Gormi matou. Calma, Nicolas. Vai, vende de novo. Acho que você pode comprar uma coca. Vai comprar uma coca ainda, tá bom? A coca é boa. Vai te dar muito músculo. Mas depois você tem que comprar uma genética, Nicolas. Ah, nasce pertinho de você. A coca, nossa, a coca... A coca tá muito músculo. Nicolas, agora você tem que treinar muito, hein? Não, Nicolas. Ah, Nicolas, você aceita tudo, Nicolas. Você não tem que aceitar. Ah, eu pensei que eu senti o meu músculo, tá bom? É claro que você não vendeu. Só quando aparecer a tela de... Quando você estiver assim. Daí você... Daí vai aparecer a tela. Quero... Eu não quero vender meu músculo, eu quero vender aqui. Pronto, voltei. Mas você não voltou comigo. Pera, deixa eu ver. Não, você não voltou comigo, não. Tô muito bravo. Por quê? Oxe, eu tô aqui no... Eu tô aqui no lugar que você está, só que tá de noite. Não, mas também tá de noite. Viu, calma. É no ranking. Fica aí, para. Fica. Fica indo pra aquele ranking ali, ó. Pra aquele ranking, fica indo lá. Ah, tem uns carinha na frente. Calma. Conta onde que eu tô, no capete aqui vermelho. Você tá no capete? Eu tô aqui no capete vermelho. Tô indo. É, eu tô indo. Ai. O carinha, o carinha tentou me pegar. Que sorte, ainda bem que o cara quando ele passou no carpete... Uhul. Olha aqui, ó. Não, 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 não sei. Olha a minha gangorra. 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 Gangorra correnta. Vamos, vem, vem. Tá, tem você então. Eu tô aqui, ó. Fora do carpete. Vem. Ah, foi no carpete? Você é a gangorra, né? É, treina. Vou treinar. Olha, olha, olha com o clique. O tamanho que eu fico. Não. Ah, Nicola. Você foi pra lá? Você foi pra lá? Eu vendi a força. Tá. Vai sentar comigo? Se eu se encontrar, né? Nicola, senta direito, Nicola. Senta direito. Ah, galera, desculpa, Pepe, que eu tava com o Nicolas aqui. Conversão, tá bom? Sai fora do carpete pra você treinar. Nicolás. Eu tô aqui com você? Não. Tá vendo? Você... Não. Na hora, você tem que clicar no x de mim nesse carpete. Não nos outros carpetes. Você tem que vir nesse que tá atrás de você. Agora eu tenho que te achar. Ah, não. Pensei que era eu, só que não era. Calma. Galera, pesquisa... Qual é o nome do meu canal? Pesquisa, Nicolás Hidra, galera. Nicolás Hidra. E você vai encontrar meu canal. E deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Pra eu ganhar 200 mil likes. Gente, não. Você tem que ganhar só mais 10 likes. Não é assim, Nicolás. Não é assim, tipo... Galera, eu quero... Quando você tá gravando, você não fala. Galera, eu quero 200 mil likes. Você tem aqui uma meta, não 200 mil likes. Só se o seu canal tem muitos inscritos, mas dizem. Eu quero... 10 metas e mil likes. Para! Ô, gente. Ô, gente, é 10 likes, tá bom? Dei like, dei like. Vai, agora. Agora que eu tô indo. Eu tô muito gigante. Galera, ele tá vendo eu. Eu tô vendo você mesmo. Tô vendo na minha cara. Se aparecer a tela aqui, você vai ter que vender, ó. Essa tela aqui, ó. Se aparecer essa tela aqui, ó. Que você quer vender, aperta no X e vai pra trás. E vai... É mesmo, porque eu vou no torneio. Não. Se você apertar em OK, você vai sair. Você vai no outro carpeque. Vamos ver se você entendeu. Isso mesmo. Eu também vou fazer a mesma coisa. Isso não pode se gritar no meu ouvido, né? Pode se gritar. Eu vou te pegar. Fica aí. Calma aí que eu vou te pegar. Não, eu não vou te matar. Eu só vou te pegar. Peguei? Aí, peguei. Olha o tamanho meu. Nossa. Mano, mas como que eu tô solta eu? Ah, tá. Você deixa feio, né? Pico. Soltei. Ah, não. Calma. Calma. Vem nesse carpete. Eu vou no carpete. Calma, Deus. Calma, Jesus. Vai. Eu tô treinando aqui. Gente, olha eu também. Eu vou vender a minha... Eu vou vender algo. Calma. Mas você vai ter que... Você vai ter que comprar uma genética. Eu só ia fazer isso. Mas eu tô fazendo pra você. Aí, ó. Você conseguiu a genética. Eu só tenho. Mano, você... É a genética de lagarto. Agora você vai... Moçou no meu pé. Verão, tá mudando o teu pé. Vai chegar uma hora que o seu pé vai cair bem feio. O tamanho. Caraca. Agora que eu multei. Cada vez que a gente ganha muita força, mais a gente... Mais demora a nossa força chegar. Acorda-se de um meu mapa. Tá de dia o meu também. Eu tô te batendo. Eu presumiu alguém e bateu. Calma, eu vou pegar esse carinha aí, vou. Alguém tá te batendo. Corre. Corre. Sabe o que eu vou fazer? Sabe. Eu não quero agora. Sai daí, mano. Sai e corre. Mano, por que você não corre? Eu vou correndo ao outro treino treinando. Corre treinando. Não, você não corre treinando, não. Vai no carpete. Depois. Mano. Mano, eu já sei. Vem cá. Obrigado, mano. Tu é o meu amigo. Ah, não. Eu soltei você. Eu vou te proteger. Vem cá aí. Vem cá aí. Eu tô treinando que eu sou um Deus. Não, eu vou. Sai, corre. Corre. Não. Sai. Sai dele. Sai. Vai pra lá. Toma. Eu vou pegar esse carinho. Vem, eu tô é amigo se for, tá bom? Eu tô é amigo se for. Toma. Eu tô esqueceu que a gente tá gravando. Eu sei. Ô, galera. Basta, mano. Eu tô aqui, velho. Eu tô aqui no lugar que eu sou. Ah, mano, corre. Vai pro carpete. Vai pro carpete. Carpete, carpete. Carpete, carpete, carpete vermelho. Carpete vermelho, carpete vermelho, carpete vermelho. Carpete vermelho, carpete vermelho. É o infinito e a lei. Eu já tô na sua frente. Hum, que bom. É meio bom. Deixa eu ver aqui na sua frente. Calma. Olha eu aí. Eu já tô filhão. Ô, velho, você vai parecer um cara, bate nele, tá bom? Vai, treina. Eu tô te ajudando, você não treina. Daí como você vai ganhar força? Que força. Bando, não. Certo, matou. Você. Mano, eu não fiz nada. Vai ficar. Vai piscar em mim, tá bom? Eu não pisei, mano. Como que eu vou saber? Mano, algum garante piscar em você. Eu vou sair correndo, velho, que a guia bate. Caramba. Mano, calma, calma. Você tá com o... Não, você não tá. Eu tô com o carpete vermelho. Carpete vermelho. Ai, que gostoso. Calma. Eu tenho que... O cara tem golzinho o fogo na sua mão, olha. Eu tô... Eu tô... Não, é pego. Eu tô se vendo. Eu tô se vendo. Eu já tô aqui em você. Eu tô... Eu tô... Tchau, tchau.